Senhores, a bruxa tá solta, bicho, o negócio tá pegando mesmo, esses dias eu gravei um vídeo aqui falando sobre o cancelamento de um jogaço aí, que era o IDI Origins, aliás eu não sei se esse vídeo aqui ele vai sair antes do IDI, talvez ele saia antes, porque é uma notícia um pouco mais urgente, então eu não vou falar a respeito desse vídeo não, mas voltando pra esse vídeo aqui, especificamente pro tema desse vídeo aqui, é mais um vídeo com más notícias, beleza? É basicamente isso, só que agora são más notícias com um aviso também, né? Porque eu quero pedir a vocês que não comprem esse jogo aqui, eu vou explicar melhor pra vocês tudo que tá acontecendo, mas eu acho importante já deixar esse recado aqui logo no início, vamos lá. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth, e hoje é dia de falar sobre um dos jogos mais promissores da atualidade, só que agora esse jogo de repente acendeu aí uma enorme luz de alerta nos últimos dias aí, eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, mas enfim, foi nos últimos dias aí, porque os próprios desenvolvedores decidiram falar assim, abertamente, os caras estavam meio que escondendo o jogo, tava todo mundo calado, e agora eles falaram abertamente sobre esse projeto, e olha, o negócio não tá bom não. O nome do jogo é Burning Lands, beleza? Não sei se vocês já escutaram falar desse jogo, aqui no Brasil eu acho que ainda não tem ninguém falando sobre ele, como sempre trazendo aí pra vocês em primeira mão, mas lá na gringa o pessoal já tá comentando bastante sobre ele, como eu disse, ele é um jogo muito promissor, eu já acompanho esse projeto desde 2020, já tinha comentado sobre ele até numa das listas que eu fiz aí de jogos promissores, pra 2023, 2024 e tal, só que agora, como eu tô dizendo, acendeu aí uma luz de alerta, porque parece que o jogo ele tá num estágio muito crítico do desenvolvimento, inclusive correndo o risco até de parar o desenvolvimento e tal, é um negócio realmente sério. Então, senhores, vamos lá, né? O que é Burning Lands? Burning Lands é um FPS tático, ele é ambientado na Guerra do Vietnã, ele tem um foco muito grande na cooperação entre a equipe, normalmente os jogos táticos tem mesmo esse foco aí na cooperação, porém, eu acho que aqui a gente tem um nível maior disso, né? Cada equipe vai ter ali cerca de 60 homens no campo de batalha, de cada lado, né? Cada equipe vai ter 60. O game vai ter mapas bem amplos, vão ser vários veículos, tanto veículos anfíbios, veículos terrestres, várias aeronaves e tal, enfim, é um jogo que tem mesmo uma grande ambição e o principal diferencial desse jogo é a ambientação dele, porque ele se passa na Guerra do Vietnã. Eu tô falando aqui bem por cima, mas a verdade é que esse jogo, ele é bem ambicioso, né? Os caras realmente fizeram uma boa pesquisa aí sobre o que a comunidade mais pedia em relação a FPS estáticos e eles decidiram incluir nesse game aqui. Pra quem não sabe, por exemplo, o Vietnã é uma temática muito pedida pela comunidade, ok? Só que são poucas as opções. Hoje, basicamente, o jogo mais relevante com essa temática é o Rising Storm 2. Não lembro de nenhum outro jogo com igual relevância. Acho que ele é o maior de todos hoje. É pra onde o pessoal corre quando quer fazer uma guerrinha ali no Vietnã. Esse jogo, ele tá em desenvolvimento desde 2019, se eu não me engano. Como eu disse, eu comecei a acompanhar ele a partir de 2020 e poucas pessoas sabem da existência dele, na verdade. Porque é um jogo que, além de ser um jogo de tiro tático, que já é um jogo nichado, ele já é um jogo indie de orçamento baixo e tudo mais. Ele é um jogo que se passa ali no Vietnã, o que nicha ainda mais o negócio. Tem gente que só gosta de jogo de guerra moderna, tem gente que prefere Segunda Guerra ou Primeira Guerra e tal. Pois é, esse aqui se passa no Vietnã, então nicha ainda mais o jogo, sabe? E aí é aquela fórmula básica que a gente já conhece de jogo indie. Estúdio pequeno, né? Tá sendo desenvolvido por uma equipe igualmente pequena, de mais ou menos umas 20 pessoas. E são todos modders, né? Modders de outros jogos, como Arma 3, por exemplo, como Tarkov. Enfim, são os caras que fazem aí vários mods pra outros jogos táticos. E aí, no final de outubro desse ano agora, pouco mais de um mês atrás, eles decidiram criar um Kickstarter, né? Até aí tudo bem, é bem normal em projetos independentes eles fazerem isso. Então, nada demais aqui. Eles estabeleceram uma meta, até aí tudo bem, também, né? Nada demais. Só que, como eu disse, essa temática é muito pedida por muita gente na comunidade. E aí, olha só o que aconteceu. Em poucos dias, eles conseguiram bater a meta inicial, mas foi uma coisa, sim, absurda de rápida. Muito rapidamente, eles conseguiram bater os 50 mil dólares, que foi o que eles pediram inicialmente. Essa meta, ela foi batida quase que instantaneamente, depois eles triplicaram a meta. A última vez que eu vi, já estava batendo mais de 130 mil dólares. Então, assim, aparentemente era um projeto que tinha tudo pra dar certo, só que, nos últimos dias, a equipe de desenvolvimento, eles divulgaram um comunicado dizendo que eles estariam entrando em greve. Por quê? Porque, segundo eles, existem ali alguns pontos de discordância entre eles e a empresa, né? O nome da empresa é Zero Hour Interactive. É uma empresa pequena também, uma desenvolvedora igualmente pequena. E aí, no comunicado, eles não deixam lá muito claro quais são esses pontos de discordância entre eles e a Zero Hour Interactive, mas eles dizem que já estão tentando negociar essas questões aí já tem um tempo, certo? Inclusive, quando a campanha do jogo foi iniciada lá no Kickstarter, eles já tinham uma série de questões a serem negociadas, ou seja, naquela época que foi iniciada a campanha do Kickstarter, o jogo já poderia ser considerado um projeto meio incerto, porque já estava meio que parado ali. Só que, mesmo assim, eles deram um pontapé inicial na campanha, evidentemente, pra poder tentar arrecadar. Lógico que quem está à frente dessa campanha é a empresa, não os desenvolvedores. Os desenvolvedores são funcionários da empresa, né? Então, a empresa deu lá o pontapé inicial na campanha pra poder ir recebendo a grana e foram deixando os desenvolvedores ali em segundo plano, né? Os caras não tiveram ali as vontades deles atendidas. É como eu estou dizendo, eu estou falando de forma genérica aqui, porque eu não sei, eles não deixaram claro o que que, de fato, eles queriam. Eles só disseram que eles tinham questões ali que não estava dando certo entre eles e eles queriam resolver e não estavam conseguindo resolver. E isso, depois que eles externaram essa situação aí, aí o negócio pegou, porque gerou uma onda gigante, né? Uma onda negativa, né? Muito grande nas comunidades aí. Claro que as pessoas começaram a pedir reembolso lá no Kickstarter. A última vez que eu olhei a campanha lá, no caso agora, pra fazer o vídeo, já estava abaixo de 60 mil, já estava ali, sei lá, 55, alguma coisa assim, e caindo rapidamente, porque isso tem mais ou menos o quê? Um dia que estourou, então está caindo numa velocidade absurda, assim. Mais ou menos 24 horas o projeto já perdeu mais da metade do investimento. E aí, nessa altura, fica meio complicado da gente saber o que é que vai acontecer com esse projeto, porque se por um lado a gente vê que os desenvolvedores, eles meio que estão querendo cair fora, por outro lado, a gente percebe que já tem bastante trabalho em cima desse jogo, né? Então, encerrar tudo agora seria um prejuízo gigante, não só pra empresa, mas seria um prejuízo também pra comunidade como um todo. Porque esse é um jogo que toda a comunidade queria, né? Inclusive com participação ativa da comunidade. Até por isso ele está sendo tão esperado, né? Exatamente porque ele consegue colocar na fórmula dele ali muitas coisas que a comunidade quer. Então, se de repente, assim, do nada, os caras disseram, é óbvio, o projeto foi abortado e tal, vai ser uma grande perda pra gente também. Um grande exemplo de um outro jogo que a comunidade queria bastante, que ajudou bastante no desenvolvimento, foi o Hell Let Lose, né? E olha aí o sucesso que ele faz hoje. Então, eu torço muito pra que essa situação aí se resolva e que esse projeto saia de fato do papel. Eu quero que seja lançado, porque parece ser um jogo muito bom. Então, lá na página deles do Kickstarter, tem lá tudo que eles pretendem trazer pro jogo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo dedicado aqui, específico, falando sobre esse jogo, que tem muitos detalhes super interessantes sobre ele. Então, eu acho que até valeria a pena trazer um vídeo. Mas comentem aí, se vocês quiserem, eu trago, beleza? Agora, sobre o pessoal que está retirando a grana do projeto, veja bem, minha opinião, ok? Eu acho que é um direito dos caras, né? Assim como os caras, eles decidiram apostar no projeto e tal, eles têm o direito também de achar que aquilo não vale mais a grana deles, que não confia mais naquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi muita gente nos fóruns, nas comunidades por aí, dizendo que as pessoas, elas não deveriam retirar a grana, assim, de bate-pronto, né? Deveriam aguardar um pouco pra poder ver a questão se resolver e tudo mais. Mas é como eu disse, né? A grana é do cara, ele faz o que ele bem entender. Se ele decidir esperar um pouco mais pra ver como a situação vai se desenrolar, beleza. Se ele quiser retirar a grana dele do projeto porque não confia mais e tal, beleza também, a decisão é do cara. Ele faz o que ele bem entender. Só lembrando que a campanha, pelo menos agora, quando eu estou fazendo o vídeo, ainda faltam, acho que, 14 dias pra eu poder finalizar a campanha. Então, se você é uma das pessoas que investiu, que sua grana está lá, pense aí muito bem se vale a pena ainda investir, deixar sua grana lá ou retirar. Aí é com cada um, beleza? Mas, enfim, comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso tudo. Se vocês já estavam acompanhando toda a história do Burning Lands, se vocês já conheciam esse jogo. Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho